Você dá um ok aí quando eu for começar, viu, pra começar, Luciano? Ok, já estamos ao vivo, pode começar. Ok, então. Então, irmãos, um bom dia a todos vocês. Graças e paz a todos. Eu quero, nessa manhã, fazer uma meditação, uma reflexão aqui com vocês. Peço que Deus, nessa manhã, nos alcance pela sua palavra. Eu trouxe aqui uma reflexão, uma meditação. E, nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre Jonas. Jonas é uma história muito interessante, é uma história muito bonita, tem muitas lições pra nossa vida espiritual. Jonas, ele é um livro pequeno, pertence a... está classificado na Bíblia como no grupo dos profetas menores, né? Menores porque o livro é curto, né? Só são quatro capítulos. E, nessa manhã, eu quero trazer pra vocês algumas lições, especialmente do capítulo 1, né? Eu, quando falei essa semana pros pastores, eu falei no capítulo... Eu fiquei mais concentrado no capítulo 4, fizemos um apanhado ali geral do livro. Mas, por causa do tempo, eu vou tirar aqui algumas lições do capítulo 1 do seu livro, né? Mas, antes de entrar no livro, no texto em si, eu quero falar pra vocês um pouco sobre o contexto imediato da situação onde vivia Jonas, né? O contexto pelo qual Deus o chamou. Vocês sabem que Deus tinha um sonho, e o sonho do Senhor era alcançar a cidade de Nínive, para que ela pudesse conhecer o grande Deus de Israel e a mensagem de salvação, né? E, quando Deus chamou Jonas para ir para a Nínive, vocês conhecem a história, a gente vai ler daqui a pouco o capítulo, capítulo 1, ele não quis ir, né? E aí, eu já ouvi muitos pregadores, a gente fala que Jonas era isso, ele era aquilo, né? Mas a gente precisa entender o contexto no qual ele vivia, pra gente poder compreender um pouco por que é que ele foi tão resistente, né? Pra o chamado. Aqui você tem no mapa, acho que todos estão vendo aí o mapa, né? Eu coloquei aqui o mapa da época de Jonas. Ele morava em Jope, e Deus o mandou para Nínive, que fica aí, você está vendo aí o mapa bem direitinho aí, né? De Jonas, ou melhor, de Jope para Nínive, era cerca de 800 quilômetros. Mas a Bíblia diz, no capítulo 1 do livro de Jonas, que ele foi para o oposto, ele foi para Tarsis. E quando você olha aí o mapa, de Jope para Tarsis, são aproximadamente 3.500 quilômetros, muito mais distante, né? Então, você percebe como foi a dificuldade que Deus teve que ter pra trabalhar com Jonas e convencê-lo para que ele fosse para Nínive, né? Ao ele ir para Tarsis, que fica no sul da Espanha, Deus teve que trabalhar com ele de tal maneira que ele teve que se converter, porque a palavra conversão é dar meia volta. E quando você olha aí no mapa, você percebe que, ao ir para Tarsis, no caminho que ele estava indo, ele teve que se converter, ou seja, ele teve que dar meia volta para ir para Nínive. E existe, entre os estudiosos, o pessoal que estuda sobre missão, os missiólogos, existem, irmãos, dois conceitos na Bíblia sobre missão. Existe uma palavra chamada missão centrípeta, que é quando as pessoas ou as nações deveriam ir para Israel. E, ao chegar em Israel, eles deveriam conhecer o Deus de Israel, os ensinos de Israel, do Deus de Israel, para que eles, então, pudessem ser abençoados pelo conhecimento do Deus de Israel e da sua mensagem. Então, era o chamado das nações, as nações deveriam ir para Israel e de lá conhecer sobre a salvação. E existe uma missão chamada centrífuga, que é aquela ideia de você sair de Israel e ir para as nações. Agora é sair de Israel para alcançar as nações lá fora. E esses dois conceitos você tem na Bíblia, só que o conceito de missão centrípeta, ela está mais relacionada com o Antigo Testamento. Os profetas pregando e as pessoas de outras nações vindo para Israel, vindo para Jerusalém, que era o centro da evangelização. E aí, a missão centrífuga, você encontra isso aí mais exatamente no Novo Testamento. Isso aconteceu especialmente quando, no Pentecostes, os discípulos receberam a chuva temporã e eles saíram movidos pelo poder do Espírito Santo e espalharam-se por todo o Império Romano. Ali foi a missão centrífuga, quando eles tiveram que sair de Jerusalém para os confins da Terra. Então, essa ideia de sair de Jerusalém para os confins da Terra é uma ideia mais centralizada no Novo Testamento. Aí, quando Deus chega para Jonas e pede para ele ir para Nínive, ele não entendeu. A cabeça dele ficou confusa, porque, na época, não era para ir para outras nações, eram para as nações irem para Israel. E aí, houve uma resistência dele por essa... Esse é um dos motivos apenas. O outro motivo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, era que a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, a Assíria, irmãos, naquela época, era uma nação conhecida pela sua maldade. Era um pessoal muito ruim, eles matavam, eles faziam muita coisa ruim com as pessoas, destruíam. E um outro detalhe é que Jonas, quando escreve o seu livro, ele escreve ali por volta do ano 750 a.C. Só que 722, ou seja, cerca de 30 anos depois, os assírios iriam entrar em Jerusalém, ou melhor, em Israel, na região norte, e iriam acabar com as dez tribos da região norte. Então, ele pensou, o que eu vou fazer lá em Nínive? É a capital da Assíria, um pessoal conhecido pela maldade, por perseguição, por destruir pessoas, por fazer tanta atrocidade. O que eu vou fazer ali? E aí ele resiste a essa ideia de sair e ir para uma nação ímpia, uma nação má, uma nação que vivia ameaçando o povo de Israel. Então, quando você tem essa visão do contexto, você percebe que ele tornou-se resistente. É claro que isso não justifica, mas nos ajuda a entender o motivo. Então, o que acontece? Você está vendo aí, eu coloquei aí para vocês verem, apareceu aqui uma manchazinha azul, não sei se alguém colocou isso aí, não sei como é que apareceu isso, mas enfim. Eu coloquei isso aí, isso aí é chamado de zigurate. O que é um zigurate? Era um local de adoração. Isso aí fica no Iraque, que é a região onde seria a Síria no passado. A Síria. Então, você está vendo aí o exército americano, você sabe que eles invadiram Bagdá, o Iraque, para controlar a violência e tudo mais. E lá eles encontraram, ali perto da região de Bagdá, esses zigurates. Zigurates é um local de adoração. vejam a estrutura, um negócio imenso, grande demais. E por que? E esses zigurates, que é uma forma de adoração entre os paganos da época, do antigo mundo oriental, eles acreditavam, havia uma noção de que os deuses, eles se revelavam nas montanhas. E aí você percebe um pouco disso na Bíblia, quando você está lendo. Lá na Síria, também foi encontrado ali, na antiga Síria, zigurates, lugares de adoração dos pagãos. Eles entendiam que as divindades se manifestavam nas montanhas. Aí você entende por que é que, na época de Elias, ele foi desafiado pelos sacerdotes pagãos a ir exatamente para uma montanha. E ali eles descobrirem, só rapidinho aqui, ok. E aí, quando, na época de Elias, ele foi desafiado pelos sacerdotes pagãos para ir para a montanha, ali ver quem é o Deus maior, porque eles entendiam que os deuses se manifestam nas montanhas. Você observa que, lá no Salmo, eu acho que é o Salmo 121, quando o salmista diz, olha, eleve meus olhos para o alto e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, havia um conceito de que Deus se manifestava, não somente o Deus de Israel, mas os deuses, de maneira geral, se manifestavam nas montanhas. Para onde é que Deus foi levar Moisés para receber as tábuas da lei? numa montanha, num monte muito alto, chamado Monte Sinai, e aí, o que acontece? Deus tenta alcançar as pessoas de acordo com o conceito que aquela pessoa tem, alguns conceitos, alguns costumes que ela tem. Deus tenta, então, entrar naquele contexto para fazer, através dessa contextualização, alcançar as pessoas, entende? e você tem os igurates. Olha aí os soldados americanos subindo. E lá em cima, eles faziam o local de adoração. Vejam aí como é que era, mais ou menos, aí está uma reconstrução gráfica de como seria um igurate, né? Lá em cima, no topo, tem um local de adoração e ali os deuses pagãos fariam seus sacrifícios, né? E você encontra vários igurates desses aí no mundo antigo, na Síria, no Iraque, lá em outras nações, ali nos arredores, do Oriente Médio, ali próximo de Israel, né? E lá onde viveu Nínive, ali naquela região de Nínive, que era a capital da Síria, foi encontrado também, tá certo? E aí o que acontece? Eu coloquei essa imagem aí porque o livro de Jonas fala que um peixe engoliu Jonas, né? E por falar em peixe, irmãos, tenham cuidado, viu? Quando vocês estiverem falando aí, contando as historinhas na adoração infantil para as crianças, não digam que foi uma baleia. Mas por quê, pastor? Porque o texto bíblico não fala de baleia. No texto de Jonas, fala de um grande peixe, um grande peixe, não fala de baleia. Essa questão de baleia, isso veio através da tradição, né? Quem começou com isso aí no passado foi Flávio José, foi ele fazendo um comentário lá sobre Jonas, ele fala que a baleia engoliu Jonas, né? Mas isso foi por conta dele. O texto bíblico não fala que foi uma baleia, né? A gente precisa ser muito fiel e honesto ao texto bíblico. Fala que foi um grande peixe, que Deus enviou um grande peixe para poder, então, engolir Jonas, né? E de maneira miraculosa, Deus o preservou ali. Mas você está vendo uma cena de um animal chamado cachalote. É uma espécie de uma baleia, uma espécie de um animal da... Eu não sei se seria correto chamar a baleia, mas é uma espécie de um animal muito grande, né? Aí você tem aí, ó, um nadador e ele está... Esse animal está imitando, né? A maneira dele fazer as suas acrobacias dentro d'água, né? Você vê o tamanho desse animal, veja que pelo tamanho dele caberia de maneira tranquila uma pessoa dentro dele aí, porque ele tem uma boca enorme, né? Esse animal ali. Vocês podem pesquisar isso na internet, né? Eu coloquei isso aí por quê? Porque no livro de Jonas, além de um dos temas principais, ou talvez o tema principal do livro seja a soberania de Deus, mas o livro de Jonas é recheado de milagres. É um grande animal, um grande peixe que engole um homem adulto, que era Jonas, né? É uma planta que nasce numa noite e na outra noite... Ela nasce, cresce, faz uma sombra para o profeta, isso eu estou me referindo no capítulo 4, e no outro dia ela murcha. Deus manda lá um insetozinho, o inseto vai lá, pica, morde lá a planta, ela já morre. Então, o livro está recheado de milagres, porque se você tirar os milagres do livro de Jonas, então o livro parece algo fictício, né? Algo da mitologia judaica, mas não tem nada disso, porque no livro, o grande Deus de Israel, ele se manifesta no livro do começo ao fim. Então, um dos motivos pelos quais Jonas foi preservado no peixe, lá no ventre do grande peixe por três dias, foi algo miraculoso que Deus o sustentou, ok? Mas não digam que foi uma baleia, tá certo? Porque a Bíblia não fala que foi uma baleia, fala que foi um grande peixe. E existem muitos grandes peixes no mar, especialmente na época de Jonas, que engolia, sem nenhum problema, uma pessoa, né? E lá na Assíria, que era a capital da... Lá em Nínive, que era a capital da Assíria, eles adoravam o deus Dagon, um deus que era uma mistura, uma parte do corpo humano e uma parte do corpo de peixe, né? E a tradição dizia, na época lá dos assírios, havia uma consciência entre eles, a mitologia da época dizia que Nínive foi fundada, a Assíria foi fundada por Dagon, e Dagon saiu do mar. E ao sair do mar, em épocas, em épocas, ele mandava algum mensageiro. E aí você veja o que foi que os arqueólogos descobriram, né? O que é que a arqueologia descobriu? Aí você tem a figura de Dagon. Você percebe uma parte peixe, uma parte humana. Entende? Então, Deus conhecendo essa situação, esse mito, essa história lá entre eles, Deus entra exatamente, Deus se... Deus entra, Deus faz aqui uma... Aqui tem uma lição para a gente muito bonita, né? Ele... Aí você tem um elemento de contextualização. Deus entra nesse... Nesse folclore da época e, baseado no que eles acreditavam, Deus manda Jonas exatamente para Nínive, sendo vomitado por um peixe. Agora vocês imaginam as pessoas no mar, porque muita gente vivia de venda, de peixe e tudo mais, de muita coisa que era feita ali no mar. Imagina vocês... Imagina aí comigo o pessoal ali, muitos vendo Jonas saindo de dentro do mar, né? Sobreviveu durante três dias lá dentro. Qual foi? O que vocês acham que o pessoal na época pensou? Bom, esse homem saiu de dentro do mar, então Dagon enviou um mensageiro para nós, então a gente precisa ouvir o que é que esse homem tem a nos falar, porque se ele vem falar para a gente alguma mensagem, então o Deus que ele representa deve ser maior do que Dagon, porque ele passou três dias lá dentro e aí você percebe que tendo essa consciência desse contexto aí, irmãos, não é fácil a gente entender porque foi que a nação toda ouviu a mensagem de Jonas e todo mundo se converteu, né? Porque o pessoal entendeu que Jonas tinha sido o mensageiro de Dagon, né? E aí Jonas aproveita essa situação e prega o evangelho, prega a mensagem de Deus e o povo se converte. Entendeu? Olha a outra figura que foi encontrada aí, isso aí foi tirado de um dos templos lá da época de Nínive, encontrado aí pelos arqueólogos, né? Você percebe a metade peixe, a metade ser humano, né? E aí por esse contexto Deus teve que usar um peixe, Deus poderia mandar Jonas de outras maneiras, mas Deus procurou um elemento que pudesse se encaixar no que eles acreditavam, né? Isso é muito interessante, irmãos. Nós temos que quando formos pregar o evangelho num bairro, numa cidade, num país, se tiver algum elemento que a gente possa usar aquele elemento como uma ponte para alcançar as pessoas, glória a Deus por isso. Na Bíblia tem muito disso. Paulo chegou em Atenas e lá tem uma frase, né? Que os atenienses que eram pagãos, tinha uma frase que dizia ao Deus desconhecido. E aí Paulo chega e diz, olha, essa frase aí, esse Deus que vocês estão dizendo que é o Deus desconhecido, pois é esse Deus que eu sirvo. E é em nome dele que eu vim aqui para pregar para vocês. Então, é um momento de contextualização que nós podemos usar em diversos lugares, dependendo do local onde você esteja, que a gente pode usar para alcançar as pessoas, né? E aí o que acontece? Eu disse para vocês que naquela época os assírios, eles eram conhecidos pela sua maldade, né? Pela violência que eles tinham, pela maldade que eles faziam e praticavam com seus inimigos. Eu trouxe aqui um texto para vocês terem uma ideia de como os assírios, eles eram mal, né? Olha o que disse aí que o rei Assur-Nassirpal, ele reinou entre os anos 884 a 889 a.C. Veja o que ele escreveu ao se referir àqueles que ele conseguiu pegar, que foram seus inimigos, né? Olha o que ele diz aí, ó. Eu construí uma coluna contra a cidade deles. Arranquei a pele de todos os chefes que se revoltaram contra e cobri a coluna com a pele deles. Emparedei alguns dentro da coluna, empalei alguns em estacas na coluna e amarrei outros em estacas ao redor da coluna. Cortei os braços e pernas dos oficiais, dos oficiais reais que se rebelaram. Queimei muitos cativos de entre eles a fogo e levei muitos cativos. Cortei o nariz, as orelhas e os dedos de alguns, furei os olhos de muitos, fiz uma coluna com os vivos e outras cabeças e amarrei suas cabeças aos troncos das árvores ao redor da cidade. Queimei no fogo seus jovens e servos. Capturei vinte homens vivos e os emparedei nas paredes de seu palácio. Veja quanta maldade em apenas um texto, né? Para vocês terem uma ideia, esse era o povo que Jonas foi mandado ir para lá. Eu pergunto a vocês, você acha que foi fácil para ele dizer, não, eu vou para lá, senhor, sabendo quem era esse povo? Olha essa imagem aqui, de Assurbanipo, que foi um outro rei, desfrutando de uma agradável refeição com sua esposa em seu jardim. Dê uma olhadinha nessa figura, dê uma olhadinha nessa figura e vê se vocês encontram aí algo estranho. Você está vendo aí, o rei aqui sentado com a taça na mão, deitado, né? À frente dele está a sua esposa, aqui você tem os seus súditos tocando instrumento, todo cheio da mordomia aí. Essa é uma cena, esse quadro, irmãos, está no Museu Britânico, lá em Londres, viu? Eles encontraram isso aí, foi tirado, foi encontrado lá na antiga Assíria, na época do Império Assírio. E aí, o que você vê aí? Aí tem uma cena, uma cena dantesca. Eles gostavam de colocar isso aí para todo mundo ver, né? Olha o que você encontra aqui, estou colocando o mouse, não sei se vocês estão vendo aí. Olha aqui, uma cabeça colocada aqui, pendurada, está vendo? Ele fazia isso para mostrar o seu poder de vingança sobre os seus inimigos. Vou colocar aqui uma outra imagem. Esse que está na cabeça pendurada aí é o deus Thelma, o rei de Elã. E esse Elã aparece nos livros de Daniel, Ezequiel e Jeremias. Ele capturou esse rei Elã, decapitou, tirou a sua cabeça e colocou ali, e ele colocava isso lá nos desenhos para, era uma maneira de intimidar os inimigos, viu? Olha aqui onde está, olha que cena dantesca, né? A cabeça do Elã ali. Veja o que eles fizeram também, matava os animais e colocava aí os desenhos mostrando o seu poder, a sua maldade. Isso era uma propaganda para os inimigos, para que eles se cuidassem, se preparassem, porque se mexerem com os assírios irão ser mortos. Era uma propaganda política isso aí. Aqui você está vendo uma cena, né? Uma cena de empalamento, onde o condenado era fincado em um estaca que traspassava o corpo desde os anos até a boca. Era assim que eles tratavam os seus inimigos, aqueles que eles matavam e tornavam como cativos, né? Olha que situação triste, viu, irmãos? Então, esse era o povo dos assírios, a Nínive, para onde Jonas foi enviado. Olha que cena, que coisa terrível. E ele fazia isso com prazer, né? Fazia isso com prazer. Então, era pra essa região que Jonas foi mandado. Eu pergunto a vocês, vocês acham que Jonas, sabendo tudo isso, ele queria ir pra lá? Claro que não, né? E Deus teve que trabalhar com ele, forçando, criando outras maneiras pra que ele fosse pra cidade, porque mesmo que esse povo fosse ruim, mas Deus queria salvá-los. Olha aqui essa cena, uma cena de decapitação pelos assírios, tá vendo? Esse era o povo que Jonas foi mandado pregar. Olha quantas cabeças no chão aí, ao lado você tem dois soldados assírios e embaixo aí as cabeças decapitadas, que eram seus inimigos, né? Aqueles que eles venceram. Ou seja, era um povo que tinha uma maldade no coração sem tamanho, irmãos. E aí o que acontece? Vamos agora entrar pra o capítulo aqui, pra o contexto do livro todo, né? No livro de Jonas, qual é o personagem central do livro? O personagem central não é Jonas, irmãos. Jonas aparece em todo o livro dezesseis vezes. A palavra Jonas aparece dezesseis vezes. E a palavra que é indicada aí pra Deus ou a divindade de Israel aparece trinta e nove vezes. Então você percebe que o nome de Deus está espalhado aí por todo o livro. E aí o que acontece? Olha a maneira. No livro todo, no livro de Jonas, Deus aparece do começo ao fim. Ele é quem coordena, Ele é quem comanda, Ele é o soberano. Vou dar pra vocês aqui alguns exemplos. Deus teve a primeira palavra, Deus teve a primeira palavra. O texto diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 1, verso 1. Aí você tem aí, a última palavra de Deus, no capítulo 4, que é o último capítulo, e o verso 11, termina com uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que está relacionada à misericórdia de Deus sobre Nínive. porque Deus queria salvar o povo, né? Mas a pergunta de quem faz é Deus. Deus deu ordens duas vezes a Jonas. Deus enviou uma violenta tempestade sobre o mar. Daqui a pouco falar sobre isso. Deus providenciou um grande peixe para resgatar Jonas. Observe que o texto diz um grande peixe, não fala nada de baleia. Tenham cuidado na hora que vocês forem falar da historinha das crianças, tá bom? Diga que foi um peixe muito grande, não precisa dizer que foi baleia, porque senão eles vão acreditar em algo que não tem na Bíblia, viu? Tenham cuidado com isso. Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme exatamente lá em Nínive, segundo o que eles entendiam na época, para alcançar o coração deles. Deus ameaçou Nínive com juízo, mas ele cedeu em compaixão, né? Deus providenciou uma planta, isso está no capítulo 4, para fazer uma sombra sobre o seu profeta que tinha ficado chateado porque o povo tinha se convertido e tal. Ele sai, fica fora da cidade, ali no sol e tal, e Deus manda fazer ali, manda subir, fazer crescer uma planta, algo miraculoso. A planta cresce rapidamente, faz sombra sobre ele, e no outro dia a planta morre. E quem foi que fez isso? Deus. Deus comissionou um verme para destruir essa planta. E Deus também enviou um vento abrasador para incomodar Jonas, né? Você percebe aí que todas essas ações partem de Deus. Ou seja, em todo o livro de Jonas, Deus está trabalhando, ativo, né? Para salvar não apenas a Nínive, mas inclusive o seu profeta. E aqui, irmãos, eu coloquei os versos do capítulo 1, que é onde eu quero me concentrar agora, tá bom? Vamos ler rapidamente. O texto diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse, O que se passa contigo? Agarrado no sono, levante-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e dizíamos aos outros, Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu e disse, Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor por aquilo que lhe havia declarado. Disseram-lhe, disseram-lhe então, O que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas respondeu e disse, Lançai-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove e levantaram a Jonas e lançaram ao mar e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, observe o texto, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Olha aqui, irmãos, olha, esse capítulo 1 aqui tem muita coisa que nós poderíamos aqui comentar. Eu quero trazer para vocês aqui, para nós, algumas lições que eu posso encontrar aqui que eu vejo de maneira muito clara no capítulo 1. São apenas 17 versos, né? Olhando assim você não vê muita coisa, né? Mas olha o que eu fiz aqui. Eu destaquei aqui a palavra Jonas e a palavra Deus. Vejam onde aparece a palavra Jonas. A palavra Jonas no capítulo 1 aparece sete vezes. Percebam aí, ó. Três, quatro, e com mais três, sete, tá vendo? No capítulo 1, só no capítulo 1, a palavra Jonas aparece exatamente sete vezes. Vocês estão vendo aí, né? Mas nesse mesmo capítulo 1, olha quantas vezes aparece a palavra Deus, a palavra Senhor, que é o nome da divindade, né? A palavra Deus aparece no livro de Jonas trinta e nove vezes e com certas, com variações. Às vezes é Elohim, às vezes é El, às vezes é Yavé. São vários nomes, porque a ideia é o seguinte, o Deus de Israel é tão grande, tão grandioso, que um nome apenas não pode representar a sua grandeza. Então, o autor, ele coloca aí vários nomes aplicados para Deus, porque Deus tem vários nomes na Bíblia, né? Especialmente no Velho Testamento. Então, no capítulo 1, você tem aí, ó, o nome Deus, o nome da divindade, aparece aí quatro vezes, depois mais duas vezes, aqui você tem no verso 9, a palavra Senhor e a palavra Deus. Elohim, não é? E aí você tem mais, do capítulo, do verso 12 ao verso 17, você tem aí seis referências ao nome de Deus, está vendo? Então, só no capítulo 1, você tem aí exatamente o nome de Deus aparecendo 12 vezes. Enquanto o nome Jonas aparece sete, o nome de Deus aparece 12 vezes. O que que o texto está sugerindo? Que é ele que está comandando todas as ações do capítulo 1. É ele que está por trás, agindo de maneira poderosa para salvar o profeta e fazer com que a missão seja cumprida, não é? E aí eu coloquei, daqui para frente, eu vou colocar em destaque, desculpa, em destaque, o nome de Jonas e o nome do Senhor, mas agora eu vou destacar algumas lições que eu vejo aqui para a nossa vida espiritual, tá bom? Vejam que no verso 2 diz que Deus, diz que Jonas desceu de Jope e no verso 2 também diz que ele depois desceu ao purão do navio, né? E é o que acontece. No verso 15, diz que lá no purão houve aquela tempestade e depois ele é lançado ao mar e depois aparece um peixe e o peixe o leva mais nas profundezas ainda. Quando você olha isso, irmãos, essa palavra descer, ela tem algo a nos ensinar aqui no capítulo 1 de Gênesis, ou melhor, de Jonas. Por quê? Porque no começo do capítulo diz que enquanto Deus trabalhou com Jonas, convidou Jonas para ir para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Ele tentou fugir da presença de Deus. Será que eu estou aqui pregando para alguém que em algum momento na sua vida, no começo da sua vida cristã, você tentou fugir da presença do Senhor? Não foi apenas Jonas que fugiu da presença de Deus, irmãos, nós também fugimos. Eu já fugi da presença de Deus no começo da minha vida cristã várias vezes. Mas vejam, toda vez que Jonas tentou fugir da presença de Deus, ele só iria piorando. Quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, quando a gente tenta fugir da presença de Deus, a nossa vida espiritual só vai decaindo, a gente só vai piorando. Porque isso aconteceu com Jonas. Ele desceu a Jope, depois desceu ao purão do navio, depois ele desceu ao mar e depois o peixe veio e desceu mais ainda, levando lá para as profundezas. Qual é a lição que fica aqui para a gente? Toda vez que alguém tenta fugir da presença de Deus, a gente só tem a perder com isso. O meu apelo, irmãos, é que nós nunca tentemos fugir da presença de Deus, porque é algo impossível, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar. nós não podemos fugir da presença do Senhor, porque ele está em todo lugar. Jonas agiu como um menino, né? Inclusive, o nome Jonas, como eu falei para vocês, aparece no livro 16 vezes. A ideia que eu percebo aqui, ou que o texto sugere, é que Deus é aquela divindade, é aquele Deus maravilhoso, que fica o tempo todo atrás de Jonas. Porque Jonas fica o tempo todo dando trabalho, né? Aparece aí 16 vezes no livro, e Deus é aquele pai que fica atrás do filho o tempo todo para querer ensinar para ele uma lição, fazer com que ele obedeça a mensagem e cumpra a missão que Deus deu para ele, né? Então, Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus e toda vez que ele tentou fugir, ele foi só decaindo, foi só decaindo. Assim acontece com o ser humano. Toda vez que a gente tenta fugir da presença de Deus, a gente vai... A tendência é só cair, é só piorar. Que isso não aconteça com você nem comigo, viu? E aí o que acontece? Vamos avançar um pouco mais, né? Aí depois, no capítulo 1, no verso 7, tem uma pergunta aí, ou melhor, no verso 8, tem uma pergunta aí. Declara-nos por causa de quem nos sobreviveu este mal. Aqui, irmãos, eu vejo uma lição interessante, viu? Esse mal que o texto se refere é exatamente o vento forte no capítulo 2, no verso 4, diz que Deus, o Senhor Deus, lançou sobre o mal um vento forte. E esse vento foi para sacudir ali aquele navio, né? Qual é a lição que vocês acham que o texto quer nos ensinar aí, está nos ensinando, irmãos? Que existe em nossa vida, às vezes, existem situações que nós estamos passando, às vezes, Deus manda vento para a gente, manda o vendaval para acordar a gente, né? Nós temos a tendência de achar que, às vezes, a gente passa por situações difíceis que são causadas pelo diabo, mas nem sempre o diabo é culpado disso, ok? Aquele vendaval que foi mandado ali para aquele navio ali, foi Deus quem mandou, o texto é muito claro dizer isso. Às vezes, irmãos, Deus manda vendavais, Deus manda o vento para a sua vida, para sacudir você, para sacudir a sua família, às vezes, até para sacudir a igreja, porque é uma maneira que ele usa para despertar a igreja, para acordar o povo. Deus mandou esse vendaval ali naquele mar, naquele navio, para despertar Jonas, para que ele acordasse. e, às vezes, isso acontece com a gente também, viu? Então, assim, você tenha muito cuidado ao achar que se tem alguma coisa na sua vida que está acontecendo, você não está entendendo. Às vezes, isso é causado por nós, seres humanos. Mas, às vezes, irmãos, existem situações que Deus permite que é uma maneira que ele usa para despertar a sua igreja, para despertar o seu filho. Aquele vento, diz o texto, foi mandado por Deus. O Senhor lançou ao mar um forte vento. E esse forte vento, no capítulo 1, no verso 8, ele é transformado numa pergunta que os marieiros fizeram, né? Para Jonas. Declara-nos agora por causa de quem nos sobrevive este mal. E o duro da gente perceber aqui no capítulo 1 é que toda aquela situação delicada, difícil, foi causada por quê? Por Jonas, irmãos. Eu coloquei isso aqui também no texto. Olha o que ele diz do verso 12. Por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Sabe que é uma lição que eu vejo aqui, irmãos? Você encontrar pessoas lhe perseguindo porque você está fazendo coisas boas, é normal. Você está servindo a Deus, está servindo ao Senhor, você é obediente à palavra do Senhor e pela sua fidelidade, pela sua obediência, às vezes, você vai ser perseguido. Agora, você causar perseguição, causar sofrimento, entre as pessoas por sua causa, isso não é normal. O que é que eu vejo aqui nesse episódio? Os marinheiros sofrendo e eles eram pagãos, eles não eram seguidores do Deus Israel. Eles eram pagãos. Eles estavam sofrendo por causa de um crente. Isso aqui é muito triste, irmãos. Isso aqui é um exemplo, na realidade, isso aqui é um mau exemplo que um crente estava dando ali para os pagãos. quantas vezes, irmãos, nós não corremos o risco de darmos um mau testemunho para aqueles que estão do nosso lado. Temos que ter cuidado com isso. Jonas deu um péssimo testemunho da sua fé para aqueles marinheiros. Os marinheiros sofreram a tal ponto que eu até coloquei aqui, no verso 15, ou melhor, no verso 5, diz aí, e eles clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio. Sabe o que é isso? Prejuízo. Jonas deu prejuízo para aqueles marinheiros. Eles tiveram que se desfazer dos seus bens, achando que fazendo isso a tempestade iria passar. Mas o culpado era Jonas. Isso é muito triste, esse episódio que a gente está analisando aqui. Um seguidor do Deus Israel causando dificuldade e prejuízo para um povo pagão, para pessoas pagãs. Isso é triste, irmãos. Será se alguma vez, eu estou aqui falando para alguém, se em algum momento na vida você deu um mau testemunho e alguém que não era membro da igreja, alguém que não era nem cristão sofreu por sua causa? Que isso nunca tenha acontecido com você nem comigo, né? Mas aqui fica a lição para a gente aqui. Jonas deu um péssimo testemunho e pelo mau testemunho de Jonas as pessoas sofreram. Os marinheiros tiveram que se desfazer de muita coisa ali dentro do navio para ver se o navio ficava mais tranquilo, mas não tinha jeito. Por quê? Porque Deus estava sacudindo para acordar o seu povo, ou melhor, o seu filho, né? Jonas. E no verso 5 diz que Jonas dormia de maneira profunda. A septuaginta, que é a versão grega da tradução do hebraico para o grego, na septuaginta vai dizer que Jonas dormia de maneira profunda a tal ponto de roncar. Imagina, Jonas estava roncando. O povo lá em cima soltando, jogando no mar os seus bens e tudo mais, e Jonas lá embaixo roncando. Sabe o que é isso? Ele estava indiferente à situação do povo lá fora. Isso é muito triste quando nós temos, quando a gente vive numa situação onde está todo mundo preocupado e a gente como cristão dormindo, como se nada estivesse acontecendo, indiferente. Isso é muito triste, irmãos. E aí o que acontece? Jonas chega a dizer, olha, é por minha causa, eu sou o culpado disso aí. Aqui você vê um ponto positivo em Jonas. Ele fala, olha, eu sou o culpado disso e para que o mar se acalme vocês têm que me jogar aí, me jogar aí no mar, porque eu não vou me jogar não. Você veja que coisa interessante, né? Nesse sentido, Jonas é uma espécie, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, viu, irmãos? Por quê? Porque ao aqueles homens jogarem Jonas ao mar, o povo, aqueles marinheiros ali seriam a população, os tripulantes seriam salvos porque Jonas foi lançado ao mar. Você tem a figura de salvação aí, né? E por falar em salvação, os quatro capítulos do livro de Jonas falam de salvação. O livro fala o tempo todo de salvação porque Deus queria salvar Nínive e para isso ele queria usar Jonas, o seu profeta. E aí o que acontece? Jonas falou, eu não vou me jogar não, se vocês me jogarem, o mar vai se acalmar. E o que foi que o pessoal fez, o mar e eles fizeram, houve até uma resistência até que depois eles jogaram Jonas, né? E Jonas foi lançado ao mar. E aqui, irmãos, eu quero chegar já no final aqui, chegando no final da minha meditação, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Por que vocês acham que Deus envia Jonas para Nínive? Se eu fosse daqui um tempo, cada um de vocês ia ter várias respostas, né? Mas quando eu olho essa pergunta, irmãos, na minha mente vem duas coisas. Para mim, Deus enviou Jonas para Nínive por dois motivos. Primeiro, eu vou colocar aqui a minha resposta. Primeiro, porque a porta da graça ainda estava aberta. E segundo, porque Nínive, os assírios, embora fossem tão maus, tão cruéis, mas eles não tinham ainda alcançado o limite daquilo que Deus tinha estabelecido. Ou seja, ainda havia uma porta de salvação para eles. A porta da graça ainda estava aberta. E por que eu digo isso? porque o nosso mundo, irmãos, está desse jeito aí. Está por um fio. Essa imagem que vocês estão vendo aí me fala muito ao meu coração. Nós estamos chegando no final do tempo da graça. Logo mais, a porta da graça se fechará. E aí, o que acontece? Eu peguei aqui duas citações dos livros da irmã White falando sobre o tempo do fim que fala muito ao meu coração, viu? e que fala também sobre o tempo que estamos vivendo. Ela diz assim, ela diz assim, no livro Patriarcas e Profetas, aí está o texto, ela diz assim, é nos ensinada a lição terrível e solene de que ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual o homem não pode ir no pecado. quando é atingido aquele limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Irmãos, esse texto aqui é solene. O texto está dizendo que Deus estabeleceu um limite para que o homem não trapasse. Quando o ser humano ultrapassa esse limite, então, a porta da graça se fecha e começa, então, o ministério, o juízo. Então, a graça se fecha e Deus agora começa a agir de maneira para acabar com a maldade. Até aquele período de Jonas, quando ele foi mandado para Nínive, o povo lá de Nínive e os assírios não tinham ainda alcançado esse limite. Por isso que Deus mandou ele lá, porque Deus queria salvar o povo. Olha esse outro texto aqui, tirado aí do livro Testemunhos Seletos. Diz assim, O ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações, enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento. Esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, então, começa o ministério de sua ira. Encerra-se a conta, cessa a paciência divina e não mais a intercessão de misericórdia a favor delas. Olha, gente, isso aqui é soleno demais, viu? Olha o que o texto está dizendo em outras palavras. Presta atenção. Diz que Deus, o ser infinito, ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Que conta é essa? Vejam, enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, nós não sabemos que limite é isso, só Deus sabe. Quando o ser humano alcança esse total, quando esses algarismos são alcançados, então, o que acontece? Começa o ministério de sua ira. Encerra-se, então, essa conta e cessa a paciência divina. Então, não mais a intercessão de misericórdia a favor delas e aí vem o juízo. Sabe o que é isso, irmãos? Nós não sabemos como está, até que ponto a nação da terra, se já está perto ou longe, a gente imagina que essa conta que Deus estabeleceu já está bem próxima aí à conta, porque a maldade nessa terra aqui está demais, irmãos. Mas não chegou ainda. Quando a população da terra alcançar esses algarismos que Deus estabeleceu, vai se fechar a porta da graça e vai iniciar o ministério da ira. Ou seja, meus irmãos, Deus é amor, misericordioso, Ele é gracioso, mas Ele também é um Deus que vai dar fim à maldade. Ele é o Deus do amor, mas Ele também é o Deus que age, Ele também é o Deus de justiça. E eu digo isso por quê? Porque eu escuto por aí alguns sermões onde se dão tanta ênfase ao amor de Deus, à sua graça, à sua misericórdia, que a impressão que a gente tem é que o pecador pode fazer qualquer coisa que ele, não importa o que ele faça, Deus vai salvar de todo jeito. E essa não é a visão bíblica, viu, irmãos? Nós temos que dar muita ênfase ao amor de Deus, à sua graça, à sua misericórdia, mas nós não podemos esquecer o outro lado. Deus também é a justiça, Ele também destrói e Ele também acaba com a maldade. Nós temos que ter muito cuidado para não passar uma imagem para as pessoas de um Deus distorcido, a imagem, o conceito de um Deus distorcido, que Ele vai salvar as pessoas independente do que elas estejam fazendo. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu tenho muito medo desse tipo de sermão, sabe? Porque acomoda as pessoas no pecado. Nós temos que entender que Deus nos ama, Ele nos salva, nos purifica, Ele é gracioso, é misericordioso, mas tudo isso tem limite. E eu vejo isso onde? Na figura lá de Níneve e no país dos assírios. Na época de Jonas, a nação não foi destruída, mas quando você olha o livro de Naum, o livro de Naum, o profeta Naum foi o profeta que Deus enviou para Níneve, para Assíria, para profetizar exatamente lá de Israel, porque ele viveu em Israel. Ali ele profetizou a destruição dos ninivitas, dos assírios. O último verso do livro de Jonas termina com uma pergunta, uma pergunta de piedade da parte de Deus para com os assírios, porque a porta ali estava aberta. Mas o livro de Naum, depois você confere na sua casa, o livro de Naum termina com uma pergunta e é uma pergunta que está relacionada a juízo, porque Naum profetizou a destruição dos assírios e da sua capital, Níneve. E quando foi depois de cerca de 100 anos, depois da época de Jonas, depois de 100 anos, aproximadamente, os babilônicos entraram lá na Assíria e acabaram com a nação toda. E hoje não tem mais aquele império assírio, está vendo? Mas aí voltando para os nossos dias, irmãos, o nosso mundo está muito mal, o mundo vai de mal a pior, logo mais, a porta da graça se fechará e a paciência divina vai cessar e vai começar o ministério de sua ira. Por que eu estou dizendo isso? Para que você e eu, como membros da igreja do Senhor, proclamemos a mensagem de salvação, o convite de salvação para as pessoas, Deus está usando a sua igreja, você e a mim, para levarmos esse convite e trazer pessoas aos pés de Cristo, porque a porta da graça ainda está aberta, a misericórdia ainda está sendo estendida a todas as pessoas e Deus conta com você e a mim para fazermos o papel que Jonas fez naquela época. Qual é o papel? Levar a salvação para as pessoas, levar a esperança para as pessoas de maneira equilibrada, de maneira correta, mostrando um Deus que ama, mas que um Deus que no futuro vai ter que destruir o mal, porque o mal não será eterno e aqueles que se apegarem ao mal serão destruídos também. Mas para que se apegar ao mal se há um Deus maravilhoso, se há um Deus que quer nos salvar, irmãos? E aí eu termino a minha reflexão com essas palavras aqui, um apelo que eu faço a todos nós aqui. Deus nos ajude a aproveitar o tempo de graça que Ele está nos dando para que, pelo poder do Espírito Santo, irmãos, possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Deus só mandou Jonas para Nínive, porque além de Deus querer salvar aquele povo, Deus também queria salvar o Seu próprio profeta. E Deus mandou porque havia para aquele povo ainda oportunidade. E no mundo que nós estamos vivendo, embora o mundo esteja indo de mal a pior, mas os algarismos que Deus estabeleceu para esse planeta Terra não alcançou ainda o seu total. Quando alcançar, a porta se fechará e Deus vai agir. Enquanto isso, irmãos, vamos aproveitar o tempo de graça que Deus está nos dando para que a gente, você e eu, sejamos instrumentos de Deus para pregar a sua mensagem e que muitas pessoas sejam salvas nesse tempo de graça que o Senhor está nos dando. Ok? São muitas as lições do livro de Jonas. O livro é fantástico. Eu poderia aqui falar muito mais coisas para vocês, mas o tempo não ajuda. Que essas lições, elas possam ser aprendidas por todos nós e que nós não sejamos rebeldes como foi Jonas no começo do seu ministério. Que você nunca tente fugir da presença do Senhor porque isso é algo absurdo. A gente não consegue fazer isso. E que vocês e eu não sejamos pedra de tropeço para ninguém como Jonas foi para aqueles marinheiros. Que Deus nos ajude, irmãos. E que nós sejamos sensíveis à voz maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Eu vou fazer uma oração agora, tá bom? Nosso Deus e Pai, nosso muito obrigado. Pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Muito obrigado porque apesar desse mundo que estamos vivendo está indo de mal a pior, mas a porta da graça ainda está aberta. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor nos ajude para que como Teus filhos possamos aproveitar esse tempo para levar a salvação às pessoas, para levar a mensagem de salvação para as pessoas, para levar a mensagem de esperança para as pessoas e que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos para proclamar a salvação em Cristo. Que o Senhor nos ajude a não brincarmos com o pecado. Que o Senhor nos ajude para que não passemos uma imagem de um Deus distorcido. Porque o nosso Deus nos ama, é misericordioso, é bondoso, mas Ele também vai agir para destruir toda a maldade. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos fiéis à Tua Palavra e que o Senhor nos use como instrumentos. Abençoe cada irmão que nessa manhã me ouviu. Abençoe os colegas que estão comigo também. E muito obrigado por tudo, meu Deus. nos dê um dia feliz e abençoado e nos preparo para o sábado. É a minha oração, o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Ok, pastor Luciano. Se tiver alguma questão a mais, estamos aqui. e...